O trânsito de caminhões e veículos de carga nas rodovias federais durante os feriados de 2015 será proibido. A restrição já vale para o período do carnaval. Nos estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a proibição se estenderá no período de São João, nos dias 19, 23 e 26 de junho. A ideia com a nova medida é garantir mais segurança nas estradas durante os feriados prolongados.